Eu sou docente da pós-graduação de Marketing Digital e Comércio Eletrónico no Isvouga, em Santa Maria da Feira, portanto cabranja aqui toda esta zona, não só Aveiro, mas também temos alunos do Porto, e estou responsável pela disciplina de Mobile Marketing. Ora, é uma área que é do Marketing Digital e Comércio Eletrónico, o Mobile Marketing é incontornável, por um lado de própria divulgação e comunicação, mas por outro lado também as próprias vendas, portanto as vendas podem ser efetuadas ou houver um processo anterior para ser no Mobile. Nós fizemos essencialmente esta disciplina à base de trabalhos práticos, desde realidade aumentada, desde criar um site mobile, criar uma aplicação, fazer uma estratégia em Mobile Marketing, portanto os alunos fizeram mesmo os seus trabalhos, porque o Isvouga tem um conceito muito interessante, que é trabalhar com grupos pequenos, que nos permite ter mais qualidade no ensino, fazer trabalhos práticos e assim eles serem daqui preparados para o mundo do trabalho e conseguirem chegar à empresa e implementar e estarem seguros dessa sua implementação. Acho que é um curso muito diferenciado, não só pela equipa docente que é fantástica, pela estrutura e a sua coordenação que é muito boa, mas também pela sua diferenciação em termos de tema, porque o Marketing Digital por si só é um tema muito vasto, que é importante, mas o foco no comércio eletrónico, que aliás cada vez tem vindo a crescer mais, é muito, muito importante. Portanto é uma pós-graduação que recomendo bastante e tenho todo o gosto e é uma honra ser docente nesta instituição que, na minha opinião, é uma referência. Música Música